Vai atrás dela, vai atrás dela Nossa, tô dando bastante dano Seguiu só no encontrão Isso aqui, isso? Toma 350, tá sempre dando crítico, tá ligado? Tá bastante, bem forte Bem forte Não faz sentido, né? Hoje a gente vai jogar mais uma partida de Rebelverse Hoje eu quero testar com vocês uma build E a gente vai ver se funciona fazer uma composição de full attack Se vai dar muito dano, se vai faltar vida e coisas assim Então, bora lá! Bora, vamos lá pro final Porque a gente tem que pegar 10 aumentos de ataque Isso não é fácil Vou te falar que pegar 10 aumentos de um tipo só Além de ser desequilibrado É um pouco arriscado, de certa forma Nossa, agora que eu vi que minha câmera tá um pouco Eu tô vazando pra fora do enquadramento Mas a vida é isso Nossa, tem cara lá no chão Vamos pra cá, então Vamos pra cá Eu até gostaria de uma tritinha logo de cara Mas se eu fizer isso Olha o golpe aqui As mãos do cara ali E eu peguei o meu aumento Peguei o do cara? Não Peguei o meu Talvez ele não tenha conseguido sair dali Agora vai bem Quer brigar? Você quer brigar? Toma! Briga com a minha cadeira Toma! Olha a menina vindo aqui Peguei o meu aumento O que ela fez? Ao menos sumiu na parede, foi isso? Entendi muito bem Ah, ela tentou Ah, ela ia pular lá em cima da gente Entendi agora Ah, agora eu entendi Seis Seis tá bom Mais um top set Achendo Achendo bravamente os aumentos Vou pegar isso daqui Oi, meu chapa Nossa Nossa, tomei Nossa, tomei muito Mas aí ela vai ter Ah, tem isso Errou! Agora eu vou ficar perto dela mesmo Tá Opa, fala aí galera Nossa Nossa, ela veio Ela veio Tive que gastar a estrela Mas tá bom Toma! Pra brigar, ela brigou Oh, mas esse contestant Certamente tem essa habilidade Beleza! Ó, encaixou nosso aumento ali Vamos pegar um frango aqui Que a gente tá sem nada de vida Pegar nosso aumento aqui Ó, oitavo Pegar mais frango aqui E aí Tem uma cabelinha E aí Até os caras O cara deu uma voadora na minha menina. Vai, brinca aí. Vai, deitado. Vai. Vai embora não. Ah, ele vai tentar correr, né? Nossa, ele morreu de graça pros caras sem querer. Nossa, nada a ver. Tem que voltar pra lá. Porque se eu voltar pra lá... Nossa, piscinho em fôlego, droga. Tem que voltar pra cá, porque ainda faltam dois aumentos, né, galerinha? Dois aumentos. Ó, pegamos mais um, mais um. Nove. Aí o bagulho vai ficar... Que isso? Pegar a cadeira de volta. Tem algum aumento aqui? Fala pra mim que tem. Não tem, né? Nossa, mas tem aqui no chão. Nossa, nada a ver. Fica aqui o décimo, décimo. Vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu comer essa carne aqui. Então, vamos pegar esse aqui. Vamos tomar. E eu vou... Uau! Matar o cara. 720 de dano. Uma skill. Simples. Eu vou tomar. Ah, não. Ela não me deu essa especial. O problema é esse. Nossa, tomei muito. O problema é esse. Nossa, tomei muito. O problema é esse. Você toma muito dano. Beleza. Mas você tem pouca vida. Então, dois franguinhos já cura muito. Então... Vamos aqui. Vamos lá. E vamos tentar bater nos caras. Nossa, eu usei isso aqui errado. Toma. Nossa, dei muito dano. Vamos lá. O cara vai me jogar pra fora. Jogou. Nossa. Nossa. Vambora. Um pouquinho. Ai, cara. Troca. Tomei um pouquinho. Olha o gato que ficou preso ali embaixo. Nossa. O cara deu um... O tirambasso no outro. Ah, não. Tomei. Oi. Aí, ó. Esse é o problema dessa build. Dá muito dano? Dá muito dano. Porém, você toma muito dano também porque você tem pouca vida. É bom. Tá? Funciona. Dá pra dar bastante dano. Dá pra você matar bastante gente assim. O problema é que você fica sem vida e sem estamina pra combar ou pra poder fugir. Ou até mesmo pra tancar uma ultimate dos caras. Quando você build um pouco de vida, você ainda tanca. Com o ataque, não. Né? Então, acabou que não deu certo. Mas, ainda assim, eu quero saber de vocês o que vocês esperam no próximo vídeo. Fazer uma build com vida. Fazer uma build com estamina. Jogar com uma habilidade específica. Comenta aí embaixo. Deixa no comentário o que vocês acham. E a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar dois vídeos de recomendação aqui na tela pra vocês. Obrigado por assistir. E até a próxima. Fui!